Eu sempre me surpreendo cada vez que a Biotipo lança um composto Quando a gente acha que já tem todos no auxílio de beleza Sempre tem mais algum Ainda mais um, que uniu E um composto só, algo que vai auxiliar e muito Na beleza dos seus cabelos Unhas e pele Quem sabe que é o kit beleza feminino Isso mesmo, Ju Bio-Build Solution Então assim, Ju Nós, a Biotipo, nós somos muito atualizados Então a gente vai atrás de novidade A gente estuda muito A gente tem uma consultoria também Tem que lembrar disso E tá se falando muito Como se falou no passado Em cápsula da beleza Então assim, o que chegou pra gente? Chegou o Ex-Nutrimente, né? Que ele atua na firmeza da pele Também fortalecimento de pele, de unha e cabelo Ele é o colágeno estabilizado em silício Quando a gente fala de flacidez, Ju A gente só pensa em colágeno Mas o silício, ele faz parte da molécula Então vocês foram mais profundamente Isso E aí, o que nós pensamos? A gente já trabalha com o Ex-Nutrimente Vamos montar alguma coisa mais completa Aí nós colocamos o Glicoxil O que o Glicoxil faz, Ju? A gente consome muito açúcar Infelizmente, tudo que tem O que a gente consome tem açúcar O açúcar, na hora que chega no organismo Ele aumenta radicais livres Envelhecimento O Glicoxil, ele atua aí Então ele vai inibir Que o açúcar aumenta radicais livres Então vai inibir o envelhecimento É um super vilão, né? Isso, então a gente fala que ele é um antiglicante Que o açúcar causa glicação E o fosfolipídio do caviar Que é a base de ômega 3 Enfim, o ômega tem N funções Aqui nós estamos falando muito pra pele Como anti-inflamatório Mas até pra doença cardiovascular Como preventivo, né? Uma cápsula ao dia Pode ingerir duas Mas uma ao dia você já vai ter resultado E, Ju, a gente vê no balcão Muitas pessoas comentando Em 15 dias você já vê melhora 15 dias? Pele, unha e cabelo Então vale a pena, Ju 15 dias Então faça esse teste, então, da biotipa De 15 dias Com o complexo Então eu falo Toda vez que você tem uma necessidade De biotipo Antes de você vir até aqui e pedir Eles já pensam e já elaboram pra você É verdade Isso que é importante É muito atualizado Complexo de beleza Isso mesmo 3 em 1 3 em 1 15 dias Vamos fazer o desafio Isso mesmo Desafio lançado pra vocês Obrigada, Paulinha Obrigada Tchau Obrigada